Olá, boa tarde. Hoje a Rádio Portuense anda pelas ruas aqui do nosso grande porto a tentar perceber o que é que as pessoas acham do coronavírus. Se têm receio do mesmo, se acham que a cidade, inclusive o país, está preparado para receber este vírus depois de 11 casos que felizmente foram confirmados negativos, também depois de 2 mil mortes já anunciadas e de 75 mil casos por todo o mundo que já foram confirmados. Queremos saber também se os portuenses sabem como se prevenir deste novo vírus. Nós queremos saber aqui qual era a sua opinião sobre o coronavírus, ou seja, quais são as precauções que, por exemplo, uma pessoa normal deve tomar? As precauções normais que uma pessoa deve tomar é não estar em contato com pessoas infectadas, o que eu acho que é muito difícil neste momento, que está-se a gerar uma polémica muito grande acerca desse assunto, que não tem cabimento, porque a doença acho que ainda está muito num sítio só, ainda está muito enraizada e está-se a gerar muito alarido à volta de uma coisa que não tem tanta importância como estão a dar neste momento. Em relação ao nosso país, acha que estava preparado para receber esta doença se começasse a haver casos positivos que não aconteceu até agora? Penso que sim, penso que Portugal, que ainda é um dos sítios onde temos uma saúde capaz de ir mais... Sim, 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 sim. E agora uma última pergunta, queremos saber se tem medo deste coronavírus, que pode ou não chegar aqui? Absolutamente, tenho medo das pessoas que andam na rua que querem fazer mal, da doença em si, ainda não tenho qualquer tipo de aborção a ela, não tenho... e mesmo com os meus filhos e tudo, que têm idades inferiores às minhas, falo com eles e também não os beijo com esse receio, não. Acho que é muita polémica, muita polémica, acho que há muitos interesse psicomonómicos atrás disso. Temos que nos proibir tudo, guardar-nos os outros e não nos encostar muito, nem andar aos beijos e abraçar-se, por exemplo, com um amigo, não é, muitas vezes, provenir dessas coisas, é o que podemos dizer. E se alguma vez o vírus viesse para Portugal, acha que o nosso país estaria pronto para receber uma epidemia como esta? Pronto, pronto, não estaria, não estará. Eles dizem que sim, mas talvez não seja, compreende, não sei, não sei, são coisas que quase que ninguém sabe, quase ninguém sabe, embora as pessoas... E o seu medo e receio perante o vírus qual é? Aí é que possa acontecer, é de dar-me livre, não há coisa para fazer, mas olha, não posso dizer nada, nem quase ninguém sabe dizer, sabe bem o bem, o mal que pode vir a fazer, porque o bem não faz nenhum, mas o mal é, só sempre vai fazer mal. Há que ter determinados cuidados para não ser infectado, penso que é importante não ficar em pânico e tomar as devidas precauções, aquelas que já toda a gente conhece, acho eu, desde ter cuidado, não espirrar para cima dos outros, lavar as mãos, muita higiene, é importante uma boa alimentação, estar saudável, ter um bom sistema imunitário para conseguir lutar contra os vírus. E acho que em termos gerais é isso. Penso que a situação está controlada, penso que nesta altura não há que ter pânico, há que ter algum cuidado, mas não há que entrar em pânico. E se algum destes casos desse positivo, acharia que Portugal estava preparado para receber e para combater ao máximo um vírus como este? Pronto, se calhar não estaremos muito preparados, não é? A questão está aí, é a polémica que se tem levantado. Se calhar não, mas não sei. Não sabemos. Não sabemos. Eu acho que não sabemos. O que sai cá para fora é o que é, não é? Pronto, será? Fica a questão. Só depois das entidades competentes. Não somos nós. Tem que falar com a Ministra da Saúde. Agora, é evitar os hospitais, os centros de saúde, aqueles locais onde possa estar assim, alguma coisa que poderá vir a desencadear o vírus, não é? Acho que devemos ter cuidados. Já passou por aqui e deram pessoas que com esse citou-nos de doença, não é? E por acaso, para já até deu tudo negativo. Agora, acho que Portugal também tem que ter estes cuidados, até nos aeroportos, essa coisa toda. Acho que devia haver uma inspeção a essas pessoas. Quanto ao resto, pronto, é de temer, é uma coisa que é de temer e pronto, vamos lá ver e tentar me desviar. Acho que eu, portanto, na minha maneira, tento-me desviar certas pessoas destas zonas asiáticas para que isso não aconteça. O coronavírus é uma doença que eu conheço pouco, mas é uma doença que qualquer pessoa, eu tenho medo e qualquer pessoa tem medo, não é? Porque dizem que é um vírus muito forte e agora o sintoma diz que é nível de febres e as pessoas devem ter precaução para ir ao hospital quando tem febres altas, essa coisa assim. A nível do vírus, é perigoso, é a única coisa que lhe sei dizer porque eu não tenho um conhecimento demais, não é? A maior preocupação que eu tenho é que isto possa lastrar, que isso possa chegar a Portugal, pelo menos, que, por exemplo, que isso seja contaminado pelo ar, porque há muitas coisas que podem ser contaminadas pelo ar e, portanto, se realmente isto ser um vírus que venha transmitido pelo ar, pelo vento ou que é perigoso, pode chegar aqui e nós sentarmos uma situação também como entrou a China, não é? Isso é perigoso. Obrigado.